E Sabotage? Sabotage, mano, foi o Rapping Hood e o Sandrão que levou ele na minha laje. Ele chegou com umas fitas, cassete, e eu tinha o... Eu tinha tape deck e tal, né? Pô, o som dele era... Eram racionais, assim. Era bem igual assim, mano. Ó, mano, ele tentava até distorcer a voz aqui. Não vou achar nenhuma fita que não colocava aqui agora pra você ver. Ele tentava até distorcer a voz, mas parecido com o Brau mesmo assim, tá ligado? E ele tava interessado em ser músico, tá ligado? Em ganhar um dinheiro também, entendeu? Depois eu fui entender por quê, né? E eu falei assim, mano, você tem que... Você quer fazer a sua caminhada? Dá pra você fazer a sua caminhada, sim. Mas também dá pra você criar uma identidade, fazer o seu bagulho do seu jeito. Entendeu? Aí ele falou assim, Pô, Maelhão, mas como que eu vou fazer isso daí? Eu falei, mano, aí já é outros 500. Entendeu? Eu trombava na minha caminhada vários cobradores de ônibus que chegavam e falavam pra mim, Pô, eu peguei o Sabotage lá da Vila Mariana. Ele chegou e falou pra mim que ia na sua casa. Isso eu deixava ele passar por baixo. Eu deixava ele passar por baixo da catraca aqui no meu ônibus, tá ligado? Eu deixava ele passar por baixo. E o Sabotage, ele vinha na laje tipo que nem um moleque que vai pra escola, mano. O caderninho debaixo do braço, a caneta, a caneta enfiada dentro do caderno, tá ligado? O cara vinha, o cara levou a sério o bagulho, tá ligado? Pô, e ele chegava em casa logo cedo, entendeu? E aí nós subia pra laje, ficava um baseado, escutava umas músicas. Fulgis, naquela época, Cicube, Dr. Dre, essas paradas, eu estudava com Sabotage. E aí eu comecei a fazer algumas músicas com ele, entendeu? E aí eu vinha conhecer ele, virar amigo dele, irmão dele mesmo, entendeu? Fui algumas vezes na casa dele. Pô, a casa dele naquela época era uma favelinha lá na Zona Sul. Era um barraco de dois cômodos sem janela. Passava um lodo na frente, assim, passava um córrego de esgoto na frente, quase na porta da cozinha, tá ligado? Ele já tinha filho, tá ligado? E aí, pô, eu comecei a me preocupar com isso. Tinha uma música, a música que ele chegou aqui primeiro, que era Rap Compromisso, Rap é Compromisso. O Rap é Compromisso, não é viagem, se pá, fica esquisito. Aqui Sabotage, Favela do Canão, ali da Zona Sul. Sim, Bru. Tinha rima, tá ligado? Então o que a gente fez? A gente deu uma melhorada na rima, e aí eu fiz o refrão, tá ligado? E aí o refrão, você pode ver que o refrão é bem ele. O Rap é Compromisso, não é viagem, se pá, fica esquisito. Aqui Sabotage, Favela do Canão, ali na Zona Sul, sim. Blue Clean. O que eu sabia dele, foi o que eu coloquei no refrão. Pô, e ele gostou pra caramba, ele... Ele pendurava na gente assim, dava um abraço de meia hora, tá ligado? E nós solta, solta, e ele... Ô, tio, obrigado. E aí, o que acontece? Nós saía aquela bancada pra ir pro show e levava ele junto, morô? Ele ia junto conosco. E aí ele cantava essa música no meio do show. E eu trombava vários manos na caminhada, ó, deixa eu cantar uma música e tal. Pô, mas é uma... Mano, pra cantar uma música no nosso show, tem que passar pelo nosso controle de qualidade. Tem que participar um pouco da Escolinha da Laje, morô, mano? E aí nós fomos numa festa, encontramos o Brau e o Blue. Tá ligado? KLJ, Eddie Rock, os caras vão fazer um show junto. Nessa, os caras olhou pra nós e falou assim, trocando ideia e tal, Fumando um lá fora, antes de entrar pra festa. Então, o RZO1 foi um sucesso, né? Todos são humanos e tal. Então tá na hora de vocês fazerem o RZO2. Vamos fazer o RZO2, mano. Vocês tem as músicas e tal, tá ligado? E aí, nessa daí, o Sabotage tava do meu lado, tava o Sandrão e tal, né, meu? Aí eu falei assim, mano, vamos fazer o Sabotage 1. Os caras olharam assim, pá, né, meu? Aí eu falei, então, tem um mano aí e tal, tem uma música aí, Rap é Compromisso, já tá sendo um sucesso aí no show, tá ligado? E o cara tá pronto pra fazer um disco também, porque o cara tá no Veneno, morou, mano? O cara tá num barraco de dois cômodos, sem janela e tal. Pô, e o Brau sempre foi, é... Sempre foi, é... Sempre olhou pra essas baratas, entendeu? Sempre foi um cara que, mano, respeita acima de tudo. Tanto o Brau, tanto o Blue, o KLJ, o Eddie Rock. E os caras pegaram, tava olhando pra mim, os caras já olharam pro Sabotage. Eu lembro que o Blue já chegou e falou assim, mas e as músicas? Eu falei, tem as músicas, mano, tem as músicas já pra fazer o CD. Aí os caras, então, Firmeza. Aí os caras fecharam, os caras foi e fecharam, já apagaram tudo antes, já deixaram tudo certinho. Com o Tejo, com o Zé Gonzalez e o Ganja Man. E não tinha as músicas, tinha umas 5, 6 músicas. Tanto que a gente foi fazendo as músicas, a maioria das músicas, fizemos quase tudo na hora. O Zé Gonzalez, que era o cara que pesquisava e fazia aquela pesquisa e tal, que é o Zégon, né? Fazia pesquisa. Então ele sempre trazia o Samper, o bagulho raro, aquela parada, né? Aquele ritual. O Ganja Man era o músico, era o cara que, entendeu? Que afinava as coisas, que tocava a guitarra, tocava o baixo, entendeu? Foi uma grande aprendizagem nesse disco, porque os caras do rap sempre bateu sujeira com guitarra, com instrumento, entendeu? Aliás, sempre bateu sujeira com os bagulho que não entendia, entendeu? Sabotage já olhava, é isso daí mesmo, bem louco, tio. Então, foi rápido pra fazer esse disco aí. Ele era um cara de uma áurea boa, né, mano? Ele era um cara... Ele era um cara alegre, apesar dos problemas que ele passava, entendeu? Ele era um cara que tava sempre sorrindo, não sei. Porque, mano, não vai... É que nem ele fala, tem um samba que fala, né? Que a gente escutava aqui na laje Se eu for falar de tristeza, meu tempo não dá. Ele era bem isso daí, moro? Ele vivia isso daí. É, mano, conte que eu não. Não é uma selva de pedra, meu comado sabão. Na zona sul, cotidiano difícil. Mantenho pro CB, quem não conter tá fudido. É zona sul, maluco. A vela nacional, esse é o rap, moro? Aí, o rap tem que ter raiz, tá ligado? Não por nada não, moro? Mas tem uma parte de cara cantando rap aí, e os caras falam do suprimento. Agora eu falo pra você. Se eu fosse falar de tanto sofrimento, meu tempo não dá. Olha aí, olha o meu redão. Eu fui pra outros lugares, e morreu cedo, e ficou na parte da história. Ele é o Che Guevara do rap.